Essa live de sexta-feira, 20 horas. Hoje eu estou com a Gabriela Mitidieri aqui, prazer em recebê-la. Ela é historiadora, tudo bem? Como é que você está aí, nessa quarentena? Estou bem, Caio. Te agradeço pelo convite, agradeço muito. Fazia muito tempo, como eu vinha te dizendo, fazia um tempo, já que eu não retomava o Leiris. Nem tanto tempo assim, mas eu fico com os períodos um pouco mais afastada, quando eu não estou escrevendo nenhum artigo, nem nada. O último que eu escrevi, que eu voltei no Leiris, foi esse, que acho que foi publicado em 2016. 2017, 2018. 2018. Então, foi uma ótima oportunidade, assim, de eu voltar um pouco também, fazer essa rememoração desse autor que me formou, assim, nos últimos, acho que, oito anos. Eu venho lendo o Michel Leiris, e ele realmente me transformou, me formou e me transformou mesmo, enquanto pessoa, e enquanto intelectual. assim, me fez repensar a minha atuação, a minha atuação intelectual, enfim. Então, foi legal, eu gostei muito desse convite também, por causa disso, além da própria, enfim, estou falando de uma maneira pessoal, além da própria importância da obra do Leiris, e de falar disso, e de falar da atuação dele. Maravilha. Bom, pessoal, tem algumas pessoas aqui já, eu vou, sempre que possível, colocando os comentários das pessoas aqui também, para a gente ir fazendo um bate-papo, né? Mas acho que no início, se você quiser contar um pouco, imaginando pessoas que não tenham ainda familiaridade com esse autor, não conheço, quem ele foi, as principais obras, que viveu bastante, né? E depois você mostrar o recorte que você fez na sua pesquisa, o que te levou a estudar, quais foram os seus principais temas dentro da obra dele. Acho que, para a gente começar, seria uma boa porta de entrada também para a obra dele. Sim. Bom, então, vou me apresentar um pouquinho antes, depois eu apresento o Leiris. Eu fiz o mestrado e o doutorado na UFRJ, né? E o meu mestrado foi, eu estudei o Modernismo Literário Brasileiro, no mestrado, na minha dissertação, e foi a partir do Modernismo Literário Brasileiro que eu cheguei ao surrealismo, né? E, enfim, havia ali uma convergência de interesses, de período histórico, havia um diálogo, não muito recíproco, mas, enfim, havia um diálogo aí entre esses dois movimentos. Então, eu cheguei, eu comecei a me interessar mais ainda pelo surrealismo a partir dos meus estudos do Modernismo. Bom, quando eu cheguei no surrealismo, isso foi um efeito encascada. Eu cheguei no surrealismo, o surrealismo, o grupo, o surrealismo literário francês, principalmente, né? Porque quando a gente fala do surrealismo, o que vem mais imediatamente à cabeça das pessoas é o surrealismo pictórico ou o surrealismo dos filmes, né? Os filmes surrealistas, enfim, esse tipo de arte imagética e tal. Eu estudei o surrealismo literário. Então, o surrealismo literário francês, que foi liderado, efetivamente liderado, né? Não desde o primeiro momento, mas a partir de um segundo momento, liderado por esse autor que se chama André Breton. Então, eu comecei a ler a revista La Revolución Surrealista. Isso, assim, estou falando da transição do meu mestrado para o meu doutorado, né? Eu comecei a ler as edições de La Revolución Surrealista, que era uma revista do início do século XX na França e que expunha, então, as propostas desse novo movimento, né? Desse novo movimento literário. E eu descobri com a ajuda também, não descobri, né? Na verdade, a minha orientadora comentou comigo, na época, a minha orientadora André Adai, na época, né? Ela comentou comigo dessa outra revista, que era uma revista concorrente da revista La Revolución Surrealista, que era a revista Documont, uma revista dirigida pelo Georges Bataille, um outro autor francês muito importante dessa época e que, na verdade, essa revista Documont foi um veículo através do qual ele pôde exercer as críticas que ele tinha, o Georges Bataille, ao surrealismo no modelo proposto pelo André Breton. Então, eu cheguei nessas duas revistas. O Michel Leris, todo um processo para eu chegar no Leris, o Michel Leris, ele atuou nas duas revistas, ele atuou na La Revolución Surrealista, ele fez parte, na sua juventude, ele fez parte da construção desse movimento literário, né? Do surrealismo francês. E aí, depois, eu vou falar, claro, né? Com um pouco mais de detalhe disso. E só que ele, num determinado momento, ele se afastou do Breton, lá pelo final da década de 20, e se reuniu ali com outros intelectuais que já estavam meio que gravitando ali em torno das ideias do Bataille e das críticas do Bataille ao surrealismo. Então, o Leris, ele foi muito atuante nessa revista Documont. E eu, pois, então, eu comecei a ler a Documont e, assim, me encantei mesmo, me apaixonei. Não me lembro exatamente agora nem o motivo que me chamou a atenção na época para os textos do Leris. Isso era em 2011, 2012, né? Então, assim, já faz muito tempo o início da formulação do meu doutorado, do meu projeto, né? 2011. E aí, eu me apaixonei pelos textos do Leris. Então, eu resolvi fazer um projeto que não seria mais sobre surrealismo, que era essa ideia mais genérica, inicial que eu tinha. E eu fiz um projeto sobre o Michel Leris, né? Então, foi assim que eu cheguei nessa figura, nesse personagem, que é o Michel Leris. E eu vou explicar, então, quem foi ele, quem foi o Michel Leris, e depois eu explico qual foi o meu recorte, quais eram meus objetivos na tese, tá? Então, Michel Leris, deixa eu beber um chazinho aqui, peraí. É chá de verdade, não é vinho, não estou disfarçando, é chá mesmo. Bom, Michel Leris. Michel Leris foi um homem que viveu o século XX inteiro, ele viveu muito, ele nasceu em 1901 e morreu em 1990, né? Então, ele viveu todo o... A era dos extremos, né? Enfim, passou por todos no coração ali da Europa, né? Então, ele passou por primeira guerra, segunda guerra, fascismo, ocupação da França, revelação dos crimes do Stalin, foi comunista, deixou de ser comunista, quer dizer, nunca deixou de ser efetivamente comunista, mas deixou de ser membro do partido, né? Viveu ali intensamente as discussões do existencialismo, enfim. Então, ele passou por todas essas fases, né? Por isso, ele tem uma vida, uma trajetória muito intensa, assim. E no seio ali da intelectualidade francesa. Depois eu vou falar também os diálogos que ele estabeleceu aí ao longo da vida, que também foram muitos. Ele era de uma família, assim, pequeno, burguesa, né? Na sua juventude, ele se formou numa escola de química, teve um tempo de... Como é que chama isso? De prestou serviço no exército, né? E depois ele começou a se envolver com esse grupo, ele tinha essa vontade de ser escritor, e ele começou a se envolver com um grupo surrealista. Ele tinha uma leitura já desses autores, que eram autores que foram eleitos pelos membros, né? Pelos artífices do surrealismo, que foram eleitos como precursores desse surrealismo. Então, o Léonis Lia já gostava muito de nomes como Baudelaire, Rimbaud, Gerard de Nerval. Então, ele já tinha uma aproximação com esses autores que foram eleitos aí pelo surrealismo, né? Como seus percussores. Então, ele se apaixonou imediatamente por aqueles debates do surrealismo. Então, esse foi o primeiro contato dele com o mundo da escrita, das artes, né? Da literatura. Então, ele foi... Antes de eu também especificar a atuação dele em cada um desses movimentos, ele iniciou a carreira dele como um escritor, como um poeta, né? Como um escritor de prosa, mas não muito boa, né? Ou, pelo menos, ele dizia que não era muito boa a prosa dele, mas como um poeta. E ele não ficou conhecido por esses livros, esses primeiros livros que ele publicou de poesia e mesmo de prosa. e, em seguida, a partir da revista de Ocumã, especialmente depois que ele teve a experiência de ir à África, de ir ao norte da África, percorrer todo o norte da África numa das expedições promovidas pelo Estado francês em seus territórios coloniais, a partir dessa experiência, quando ele volta para a França, aí em 33, em 1933, mas eu vou falar tudo isso detalhadamente, mas é quando ele volta para a França depois dessa experiência que ele se torna, de fato, um etnólogo, né? Ele vai fazer cursos, vai perseguir, vai estudar e vai ganhar os certificados dele, os diplomas dele em etnologia ao longo de toda a década de 30, no Instituto de Etnologia da França recém-fundado, tinha sido fundado em 1925, pelo Marcel Mosse, Paul Rivet, Marcel Riol, etc. Então, o Michel Lerris, na década de 30, ele se torna um etnólogo, nos moldes ali que estavam propostos para essa profissão naquele período na França. Nos anos 40, e 50, ele continua trabalhando intensamente nas suas pesquisas, ali no Museu do Homem, ele se torna um pesquisador do Museu do Homem, na França, que é o principal museu de antropologia, de etnografia da França, né? Ele se torna um pesquisador desse museu e nos anos 40 e 50, a situação política muito intensa, ele trabalha pela Unesco, ele atua na Unesco, ele escreve muito, ele se aproxima muito dos intelectuais africanos, né? Do grupo da Negritude, ele realmente, ele se aproxima do Sartre, também, em função dessa militância em comum, Aí, pela descolonização, pelas lutas de descolonização, pela promoção dessa intelectualidade, né? africana, africana, então, ele atua muito politicamente nos anos 40 e 50. A partir dos anos, final dos anos 40 até os anos 80, ele volta a escrever literatura, e ele começa a escrever a literatura que vai torná-lo, de fato, conhecido, né? Porque, atualmente, o Leiris, ele até, assim, nos últimos tempos, eu tenho até visto que ele tem ganhado uma projeção maior, inclusive no Brasil, não só nos cursos de, até mesmo no curso de história, né? Que é o meu curso, né? Eu sou historiadora, mas também, enfim, ele tem ganhado uma projeção de modo geral, acho que também, em função desse fortalecimento dos debates de raça, né? De raça, da ideia de descolonização do pensamento, enfim, e aí ele acaba sempre, ele é um nome que sempre acaba aparecendo, mas até, até uns oito anos atrás, talvez, o Charles Leiris era muito pouco conhecido, e ele aqui no Brasil, ele aparecia, eventualmente, nos cursos de sociologia e antropologia, né? E aparecia muito, sobretudo, era onde o pessoal mais o conhecia, que era no curso de letras, né? Por causa dessa, dessa imensa quantidade de autobiografias que ele escreveu, ou, enfim, diferentes formas de escrita de si que ele praticou ao longo da vida, que vai desde o diário da África, o África Fantasma, aí você tem o África Fantasma, o Las Doma, que em português se tornou a idade viril, o jornal, que foi o diário que ele escreveu a vida inteira, do início da década de 20 até 1987, até quase a sua morte, e que ele quis, olha que coisa sensacional, né? Enfim, começou a minha babação de ouro, desculpa com o perdão da expressão, mas ele, esse diário, esse diário que ele manteve a vida toda, ele pediu para que fosse publicado posteriormente à sua morte, ele deixou esse diário sob os cuidados de um antropólogo do Colégio de France, que ainda é vivo, foi com quem eu conversei, inclusive, quando eu estive em Paris, que é o Jean Jamand, e que trabalhou, o Jean Jamand trabalhou com o Michel Leris durante alguns anos, durante 15 anos no Museu do Homem, e o Leris então deixou esses originais do seu diário com o Jean Jamand para que o Jean Jamand o publicasse depois da sua morte, né? Então foi planejado, assim, ele quis que o diário fosse publicado depois da sua morte. Então, ele escreveu esse diário e escreveu, além desses livros que eu já falei, do África Fantasma, do Idade do Homem e desse diário que ele manteve a vida toda, ele escreveu quatro tomos, que são os quatro tomos de La Regue du Jô, a Regra do Jô, Bifur, Fibril, Furbi e o outro é Freibrui, e todo com jogo de, um jogo de linguagem, né, que ele fazia. E esses quatro tomos da Regra do Jô são autobiografias, enfim, eu nem sei se, porque tem toda uma discussão, né, porque ele não, ele quebra um pouco o pacto autobiográfico, né, tal como estabelecido lá pelo Filipe Lejona, então, é algo entre a autobiografia, o diário, enfim, uma análise também de conjuntura, uma... e aí eu leio muito mais essa autobiografia dele como uma prática de... Bom, que tem a ver também, né, com essa ideia da escrita de si, que é, ele fez aquele, ele publicou quatro livros ao longo da vida, né, quatro tomos de autobiografia, digamos assim, para ser mais generalizante, e que eu interpreto como uma prática de assese, né, e ele dizia o tempo todo que ele encenava, ele não usava essas palavras, mas aí sou eu que estou usando, ele encenava a sua vida, ele performatizava a sua vida ali através da escrita naqueles livros, é... E o que ele dizia naquelas obras é que ele estava em busca de uma regra de ouro, uma regra de conduta moral, então, ele a vida inteira, ele performatizou a própria vida como uma busca, uma busca incessante de uma determinada conduta moral, né, então, e o tempo todo com auto-questionamentos, enfim, é... E foram esses livros, por que eu estou falando tudo isso? Eu sei que eu falo muito, mas foram esses livros que o tornaram conhecido, né, foram justamente, atualmente, muito forte o África Fantasma por uma série de questões ali que ele meio que adianta ali, né, um monte de questões que já circulavam no meio, no meio intelectual, mas que hoje em dia se tornam quase que uma espécie de, sei lá, oráculo, para usar essas palavras, as palavras místicas do Leiris, é quase que um, quase que ele estava profetizando ali algumas questões que depois se tornariam muito, muito recorrente na militância intelectual, enfim, e especialmente da antropologia e de diversos campos profissionais. Então, hoje o África Fantasma é muito conhecido, mas ele se tornou conhecido especialmente por esses quatro tomos da autobiografia de La Regue du Jô, e que, inclusive, ele ganhou um prêmio literário muito importante na França, nos anos 50, por um desses tomos, e aí também foi algo que foi nos anos 50, ele começa junto ao Sartre, inclusive, que também está no mesmo caminho que ele, escrevendo autobiografias e tal, os dois começam a dar muitas entrevistas, o Leiris deu muitas, ele publicou pela Garimar e a Garimar o obrigava, então, a conceder essas entrevistas para poder divulgar o livro, ainda mais que ele tinha ganhado o prêmio. Então, ele deu muitas entrevistas ao longo dos anos 50 e 60 sobre esses tomos da autobiografia, e aí, pronto, mais uma vez, ele performatizando a própria vida, os próprios objetivos, enfim, falando um pouco sobre esse projeto dele de busca de uma moral específica, então, isso é muito forte nos anos 50 e 60. Esse é o Michel Leiris, enfim, mais ou menos uma apresentação, assim, panorâmica da vida dele. É bastante coisa, ele viveu muito. Sim. Se você quiser continuar a sua apresentação, senão, a gente pode... Não, eu vou, então, eu vou falar um pouquinho do que foi a minha tese, né? Eu, quando comecei a ler o Michel Leiris, várias coisas me encantaram e me chamaram a atenção dele, a primeira coisa foi o uso recorrente que ele fazia, ele fazia menção recorrente a alguns nomes de uma determinada, de uma certa mística cristã, como, por exemplo, Marcílio Fitino, Giordano Bruno, Pico de Lamerando e outros, ele fazia muita referência aos escritos de Hermes Trismegisto, enfim, toda essa tradição, né, mística, ocidental, enfim, não ocidental, né, mas que entrou no mundo ocidental e que foi muito apropriada, diversas vezes apropriada e reapropriada por diversos intelectuais no ocidente, é uma tradição oriental, né, mas que também, oriental, que eu digo do caso dos escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, mas a gente tem também essa tradição neoplatônica, né, que ele também vai mencionar muito nos textos dele. Então, isso me chamou atenção, eu achava estranho e ao mesmo tempo muito bonito, porque é bonito mesmo, né, assim, aqui tem isso, ele, a partir dessas referências, ele criava imagens literárias muito bonitas e muito interessantes. e por que ele se interessava tanto por essa mística, né, que eu faço uma comparação do Sartre e eu estava relendo umas coisas que eu escrevi sobre Sartre e Leiris, o que os aproximava e o que os afastava, porque Sartre era um filósofo de verdade, né, Sartre tem um pensamento sistemático, ele quer provar o que ele pensa, né, enfim, tem lá todo um monte de tese, né, e o Leiris nunca foi isso, né, o Leiris nunca quis ser um filósofo, muito pelo contrário, ele sempre se afastou disso, embora ele tenha sido estudo um pouco, né, antropólogo, escritor, ensaísta, escritor de autobiografia, enfim, mas ele não, ele se afastava muito desse conhecimento muito duro, né, ou do que ele dizia que era um conhecimento abstrato, a filosofia abstrata e tal, mas isso não impediu de, claro, que se aproximar do Sartre de se encantar muito com um determinado momento do existencialismo, mas, e aí eu faço essa diferenciação entre o Sartre e o Leiris, porque o Sartre é esse filósofo de verdade, né, e que tem toda, e que se filia a outros filósofos fortes da tradição europeia, como Heidegger e outros, e o Leiris nunca mencionou esses caras, o Leiris não, assim, muito provavelmente ele iria, né, mas o Leiris ele não cita, ele não cita Hegel, ele não cita, Hegel, um filósofo muito importante nesse momento, no início do século XX, até os anos 50, ali, na França, enfim, o Alexander Recogev dava cursos sobre Hegel, todos os intelectuais franceses fortes daquele momento estavam indo assistir esses seminários, o Leiris não cita, não fala, ele só cita nos textos dele ou outros antropólogos ou escritores, poetas, principalmente, ou esses nomes dessa tradição mística, neoplatônica, europeia, né, então, assim, é muito, é muito diferente, eu faço a brincadeira dele e do Sartre, porque eles se tornaram muito próximo de um determinado momento, mas eram completamente diferentes, né, e aí, então, isso me chamou atenção muito nos textos do Leiris, essa menção recorrente a essa tradição neoplatônica, mística, e, assim, eu lembrei disso, eu lembrei da comparação com o Sartre, porque, nas coisas que eu escrevi, dizia lá que o Freud dizia que o, que essa tradição mística era o continente negro da Europa, do Ocidente, o continente negro do Ocidente, ou seja, era uma tradição ali que sempre estava no substrato de outras coisas, né, que aparece no romantismo, que aparece, enfim, que é continuamente reapropriada por diversos grupos intelectuais ao longo do tempo, inclusive muito forte no surrealismo, né, mas que nunca é, enfim, nunca é hegemônica, nunca é a principal, né, está sempre ali no substrato de movimentos muito importantes. Então, pois, o Michel Leiris, alinhado bem com o surrealismo, que também tinha essas referências muito grandes dessa mística, ele faz muita referência a esses nomes, e por que isso é importante para ele, né, isso era importante para ele, porque ele estava muito preocupado justamente com essa, talvez não preocupado, mas encantado, acho que é uma palavra que tem mais a ver, com esse problema do um e do múltiplo, né, e ele também, seguindo um pouco o seu alinhamento inicial ao surrealismo, ele tinha uma, ele constantemente escrevia, né, escrevia sobre a possibilidade ou a necessidade de sair de si e conectar-se com o de fora, o que não é a si mesmo, o que é fora de si, né, e que ele achava que isso era uma, é, um dever do intelectual, e principalmente depois que ele se tornou etnógrafo, ele achava, sobretudo, que isso era um dever do escritor para se comunicar com o de fora, para se comunicar com o outro, e o dever do etnólogo, né, ou do etnógrafo, ter a capacidade de sair de si e se unificar por instantes, né, sem destruição, mas se unificar, ter instantes de comunhão com aquilo que não é se mesmo, né, como o de fora, e, então, para isso, para que ele elaborasse essas teses, enfim, teses não eram teses, né, no modelo que ele escrevia, mas para que ele elaborasse essas imagens, essa tradição da mística foi muito importante para ele. E por que eu estou falando tudo isso? Agora eu volto ao ponto inicial. A minha tese, né, o que eu queria estudar na obra do Leiris, era justamente os usos que o Leiris fazia dessa tradição da mística, né, como é que ele usava, como é que ele se apropriava dessas ideias do um e do múltiplo, da convivência de contrários dentro de si ou não, ou se esses contrários, eles, eventualmente, estão, um está dentro de si, outro está fora de si, enfim, toda essa discussão muito, muito complexa, e eu queria ver, então, como que ele usava isso para elaborar uma determinada concepção de escritor e uma determinada concepção de uma ética específica do escritor e de uma ética específica do etnólogo, depois que ele se tornou etnólogo, né, e isso vai acompanhá-lo ao longo de toda a vida dele, até o final mesmo, isso aparece recorrentemente na obra dele, até o final da vida dele, mesmo que ele tenha se afastado politicamente, intelectualmente do surrealismo, ele cita o surrealismo até o final da vida dele, e ele se filia ao surrealismo, ele segue meio que se filiando a alguns pressupostos surrealistas justamente por essa busca de uma moral específica, né, a partir dessa mística, e ele dizia que, e olha só que coisa engraçada, né, que ele dizia assim, ele nos anos 80, o início dos anos 90, não, desculpa, nos anos 80, nos anos 90 ele já tinha falecido, ali 82, eu acho, ele deu uma entrevista justamente para o Jean Jamal e para a Sally Price, e ele falava assim, que ele tinha se afastado do surrealismo, do André Breton, por motivos aí, enfim, de disputas internas e tal, e alguns posicionamentos do Breton que vários, que várias pessoas não concordavam, mas que ele a vida inteira teria buscado uma coisa muito similar ao que os surrealistas buscavam, que era a busca do bom, do belo e da verdade, que é uma coisa super platônica, né, assim, então, ele vai, e assim, completamente diferente do Batai, das concepções do Batai, que foi uma pessoa com quem ele teve também uma troca muito intensa durante um bom tempo, então, ele tinha essa relação, ele tinha essa relação aí estranha, né, com essa tradição mística e com essa tradição surrealista, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o contato dele com o Batai, né, e com outras pessoas também, outros intelectuais, enfim, artistas intelectuais como Francis Bacon, como Picasso, eram pessoas com quem ele pensava junto, né, ele se dizia uma pessoa que não, ele não se achava, ele não se considerava um idealista, né, ele se considerava uma pessoa que, ele se considerava um materialista num certo sentido, né, bem no modelo do materialismo do Batai, que não é, não é o materialismo histórico marxista, enfim, uma coisa um pouco diferente, mas ele tinha essa, ele persistia ao longo da toda dele nessa busca de uma moral, de uma regra de conduta, enfim, então, a minha, o que eu persegui na minha tese foi justamente esse projeto ético que ele desenvolve, e acho que é sobre isso que eu vou tentar, eu sei que eu vou misturando várias coisas, mas acho que é sobre isso que eu vou tentar focalizar agora a minha fala, né, esse projeto ético que ele vai desenvolvendo e performatizando na sua obra ao longo de toda a sua vida, e que tem como basezinha, como fundamento, um pouco essa tensão entre um e múltiplo que ele busca lá nessa tradição da Mística, né, então, para resumir, é isso, então, isso foi a minha tese, né, mas, enfim, tem outras coisas que eu quero falar dele também, da militância dele, não sei se você quer perguntar alguma coisa ou comentar, Eu queria saber como que você vê a relação do Leris com o projeto colonial francês, e até que ponto que essa expedição dele pôde auxiliar na construção de uma crítica desse projeto colonial? Sim, é, é o que, na verdade, assim, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é, talvez seja o ponto da trajetória da obra do Leris que seja a coisa mais importante a ser falada, né, ele sempre foi muito crítico, ele sempre foi muito autocrítico, e muito crítico ao seu campo profissional, enfim, isso rendeu, inclusive, problemas para ele, e eu vou mencionar isso, vamos lá, por partes, né, é, você me deu a oportunidade de falar, de que eu vou falar agora de coisas que eu tinha passado meio batido, então, vamos lá, o Leris, ele estava trabalhando na revista do Okuman, é, aí, em 1929, nessa revista do Okuman, era uma revista de arqueologia, arqueologia, etnologia, belas artes, enfim, nessas revistas que abarcavam vários temas, e, e, nessa revista atuavam importantes etnógrafos franceses, recém-formados, é, como o Marcelo Griolo, o Paul Rivet, enfim, o Paul Rivet já era mais experiente, né, ele teve contato, então, com essas pessoas, e, nesse momento, no final, no início dos anos 30, é, o Estado francês estava organizando essa que seria, é, a maior missão de, de, enfim, de descoberta, de pesquisa, enfim, é, científica, promovida pelo Estado francês e seus territórios coloniais na África, são, se chamou Missão Dakar-Dibouti, que era justamente o nome do trajeto, né, eles iam de Dakar a Dibouti, é, em todo o território colonial francês, a África Ocidental francesa e a África Oriental francesa, isso é praticamente todo o norte da África, era realmente um território imenso, e, e o, e a França, ela já fazia, né, ela já promovia essas expedições, mas essa, era considerada até o momento como a maior dessas expedições, uma expedição científica, é, para, é, promover, promover, são várias coisas que estão, que estão envolvidas nesse projeto da expedição, uma, os objetivos nessa expedição, os objetivos do Estado francês com essa expedição, é, coletar objetos para os seus museus, né, coletar objetos da África, objetos africanos, é, para os seus museus e para promover a pesquisa etnográfica na França, estudar, supostamente, né, tinha essa ideia, assim, eles difundiam essa ideia de que eles, de que nessas expedições, eles estariam enviando pesquisadores para estudarem os costumes e as tradições locais, para que eles pudessem, é, a partir, é, desse conhecimento sobre costumes e tradições locais, racionalizarem a atuação, é, francesa, colonialista, nesses territórios. Então, assim, a ideia era, olha, o Estado francês, é, quer se aproximar desses colonos, não só os colonos, mas os nativos, a gente quer se aproximar cada vez mais, dos colonos e dos nativos, é, entender os seus hábitos, a sua cultura e os seus costumes para poder promover governos mais eficientes e mais, é, e menos violentos, digamos assim, né, menos, é, menos destruidores e tal. Então, havia todo esse projeto de racionalização da colonização, é, racionalização da colonização nesses territórios e também um projeto propriamente científico, né, nessa busca de coletar o máximo possível de objetos, de culturas que supostamente estariam se extinguindo, né, se perdendo, e tem aí um grande paradoxo do início da antropologia francesa, é, dessa etnografia profissional francesa, porque antes, claro que já existia, mas não existia um instituto de etnologia, não era completamente profissionalizado, e a etnografia, e a etnografia estava muito associada às ciências naturais, é, havia uma ambição, né, de coletar esses objetos dessas culturas que estavam se perdendo, e os etnógrafos, então, eles foram muito beneficiados, né, nesse momento, é, por causa dessa coleta de materiais, mas era assim, o Estado francês os ajudava a coletar, é, objetos, é, que seriam, né, objetos de estudo desses etnógrafos, mas que esses próprios objetos, é, estariam em vias de extinção, por causa da atuação colonialista do Estado francês, né, então, é, os etnógrafos conviviam aí com essas, com essas, é, com essas contradições. Então, essa missão da Cardi Boutier, ela foi, ela ficou muito conhecida na época, ela foi muito difundida, teve, fizeram espetáculos circenses para arrecadar dinheiro para essa expedição, além, claro, né, o maior, o maior financiador dessa expedição era o próprio Estado, mas como foi uma expedição muito grandiosa, eles fizeram, promoveram vários eventos para, né, para a burguesia francesa, para arrecadar dinheiro, teve luta de boxe, teve espetáculo circense, enfim, tudo para arrecadar dinheiro para essa, para essa expedição, saiu muito no jornal, o uso de tecnologias, né, que estariam presentes nessa, nessa expedição, lá, os carros Ford, sabe, essa coisa toda, enfim, toda essa, essa tecnologia que foi mobilizada para, para promover, né, essa expedição, e, então, o Leiris, que ainda não tinha formação de etnólogo, ele é convidado, ele trabalhava e se interessava muito por esses temas, então, ele é convidado pelo Marcel Griolle, que era um seu companheiro, um amigo dele, ali na Diocumã, Marcel Griolle, estava na liderança, aí, dessa, dessa expedição, um dos primeiros etnólogos formados no Instituto de Etnologia, então, o Marcel Griolle o convida, como, para ser secretário arquivista dessa expedição, basicamente, ele teria como, o Leiris, o Michel Leiris, ele teria como, como, função, nessa expedição, de registrar tudo o que acontecia, o secretário arquivista, ele iria registrar o dia a dia da expedição, certo? E aí, eles passam três anos, né, nessa expedição, de 1931 a 1933, quando eles retornam, e ao longo de todo esse tempo, o Michel Leiris, então, escreveu esse livro, é uma pena que ele não está aqui, o meu livro está no Rio, o África Fantasma, eu tenho a tradução em português, eu tenho em francês também, mas a tradução em português é muito bonita, a edição foi editada aqui pela Cossack Naif, né, e é um livro dessa grossura, né, ele, em três anos, escreveu uma quantidade imensa de coisas, enfim, sobre, sobre essa expedição. E aí, o que que é o África Fantasma, né, que foi esse livro, esse diário, enfim, que ele escreveu ao longo desses três anos da missão da Cardi Boutique. esse livro foi concebido por ele, não como um registro documental dessa expedição, mas como um diário íntimo, foi o primeiro diário íntimo lá que ele escreveu, segundo ele, né, e ao mesmo tempo, é um livro muito fragmentário, porque tem registros da expedição, muitos registros, tem muitos registros de diário, mesmo do gênero diário, registros pessoais, né, e tem também justamente essas críticas que ele faz às práticas, às práticas do Estado francês e às práticas dos componentes, dos membros da própria expedição. E aí, eu vou entrar um pouquinho nisso. Esse livro, o África Fantasma, alguns autores dizem que é um grande exemplo do que eles chamam de, do que esses autores chamam de narrativa do corpo, né, ele tem todo esse, essas características que são características comuns aos diários, que é essa narrativa das sensações, do cansaço, do tédio, do calor, enfim, ele narra todas essas coisas para além de um de um registro documental, que era o que se esperava dele, né, e, sobretudo, ele começa, quando ele aceitou, quando ele aceitou ir para essa expedição, né, com todo o idealismo juvenil dele na época e todo esse idealismo próprio, inclusive, do surrealismo e esse exotismo, né, que já circulava na França há um bom tempo, todo esse olhar propriamente orientalista e eles tinham esse olhar, né, exotista, orientalista, então, ele vai para a África com essa cabeça, né, e ele quer se perder, ele acha que ele vai finalmente conseguir entrar em contato, entrar em comunhão com o outro, com o diferente, com o que não é ele, daí ele chega nessa expedição e se depara com, segundo palavras dele no diário, se depara com um monte de funcionários coloniais embrutecidos, né, ele se depara com um monte de burocratas, com um monte de militares, ele convive com essas pessoas o dia inteiro, né, burocratas, militares, funcionários coloniais, ele mesmo faz um trabalho que ele chama de trabalho burocrático, às vezes, quer ficar lá catalogando peça, catalogando objeto, fazendo ficha para cada objeto e tal, e muitas vezes, assim, depois de alguns dias na estrada, eles dentro de um prédio só com funcionário colonial, fazendo esse trabalho mais científico propriamente, né, e ele começa a detestar isso, porque é muito diferente da expectativa que ele tinha dessa expedição, que era para ser uma expectativa que ele achava que seria uma viagem transformadora para ele, uma viagem no sentido rambodiano mesmo da coisa, né, assim, de adentrar, de descer ao inferno, de adentrar, de comungar com aquelas pessoas e não era nada daquilo que ele estava vivendo, né, ele estava vivendo um, uma, uma, ele estava convivendo com burocratos militares e funcionários coloniais em geral e os pesquisadores também que estavam em torno dele fazendo esse trabalho que ele dizia que era um trabalho burocrático, né, esse trabalho de pesquisa mais duro. E, além disso, né, ele registra tudo isso e ele começa a registrar também nesse diário que vai se chamar África Fantasma, ele começa a registrar críticas a esses funcionários coloniais, né, críticas às práticas coloniais da França nesses territórios e críticas às próprias práticas da expedição, inclusive as que ele corroborava, né, então, assim, tem passagens sensacionais, é uma pena que eu não, eu até fiz um fichamento, mas eu não vou conseguir pegar agora, mas tem umas passagens sensacionais que ele fala assim, é, hoje nós saqueamos três aldeias, é, pegamos brinquedo de criança, roubamos objetos sagrados, é, e a gente só não, e a gente só não deixou pessoas nuas no meio da estrada, porque a gente ainda não teve essa oportunidade, né, então, ele já, naquele momento, ao longo da expedição, ele já começa a caracterizar o que eles estavam fazendo de roubo, né, roubo de objetos, roubo de objetos sagrados para aquelas culturas, é, enfim, ele começa realmente a fazer uma crítica muito pesada, muito explícita a todas essas práticas, inclusive as práticas violentas, propriamente violentas, né, e ele, comentava assim, que, até mesmo os rituais, quando eles eram expostos a, sei lá, danças típicas, né, rituais, enfim, ali no mar ou em outros lugares, ele dizia assim, nossa, mas parece tão artificial, né, porque essas pessoas, elas sabem que elas estão submetidas a gente, elas estão submetidas ao Estado francês, isso aqui parece mais um circo, né, feito para agradar a burguesia francesa do que, de fato, enfim, uma convivência autêntica, né, e é uma palavra também do existencialismo, uma convivência autêntica com essas culturas, então ele escreve tudo isso no diário, faz uma crítica, assim, muito, muito, muito pesada à etnografia, e a etnografia tal como era praticada naquele momento pelo Estado francês, e ele chega na França em 1933 e publica o livro, publica, acho que foi a primeira vez, já foi pela Garimar, e em 1934 ele publica o diário, né, o África Fantasma, e aí o Marcel Moos e o Marcel Griolo rompem com ele, nunca mais voltaram a falar com ele, o Marcel Griolo voltou a falar depois de muitos anos e o Marcel Moos nunca mais voltou a falar, porque eles diziam que isso, que aquele diário ia acabar com a imagem da etnografia na França, né, que era um campo profissional que estava começando a se tornar de fato profissional, né, estava começando a se profissionalizar, aí o Instituto de Etnologia, como eu falei, tinha sido fundado em 1925, então era um campo que estava em crescimento, tinha toda uma ambição de reformar museus, como de fato reformou, né, e eu vou falar um pouquinho disso também, então, é, o África Fantasma foi a primeiro, foi o primeiro grande contato, primeiro, talvez aquilo tenha de fato impulsionado o Leiris na sua carreira militante, né, na sua, é, o que foi que de fato impulsionou a militância do Leiris que se tornaria muito constante posteriormente, né, e essa militância mais voltada mesmo para uma crítica do próprio, do seu próprio campo profissional e uma militância voltada para, para os debates antirracistas e anticoloniais, né, ele vai assinar todos os manifestos e abaixo assinados é, contra a colonização francesa, enfim, é, tudo que sai, todos os jornais, enfim, anticoloniais, ele participa de tudo, então ele tem uma militância que não é uma militância político-partidária, mas é uma militância de atuação mesmo pública do intelectual que vai ser muito forte desde que ele volta dessa missão, da missão da Cardi Bouti. E, e quando ele volta da missão e depois que ele publica esse livro, é, é aí que ele vai de fato conquistar, como eu tinha dito antes, os diplomas dele de etnologia e vai se especializar em África Negra, né, na época era chamado assim, o campo da Frick Noir, e ele, aí, peraí, anos 30, anos 30, por que eu estou falando disso? Esqueci, mas enfim, agora realmente perdi o fio da meada, a gente estava falando dessa militância, né, e dessa, dessa militância, lembrei, o que eu ia falar, sim, e aí ele começa a trabalhar no Museu do Homem, ele começa a trabalhar no Museu, esse aí, ah, essa edição linda da Cossack Naive, isso mesmo, isso mesmo, é, pois então, deixa eu voltar, oi? A Cossack foi extinta, né, tá difícil achar, deve estar caríssimo, porque a Cossack foi extinta, né, a editora. Sim, pois é, nossa, esse livro, na época que eu comprei, nem foi tão caro, mas é um livro lindíssimo, assim, lindíssimo, é, pois então, ele publica esse livro em 34, ele ganha lá, ele conquista os diplomas dele de etnografia, ele começa a trabalhar e, ele trabalha no Museu de Etnografia, é, e ele trabalha inicialmente no Instituto de Etnologia e depois no Museu do Trocadero, o extinto Museu do Trocadero, é, que foi reformado e abriu novamente, ele, na verdade, não foi reformado, ele foi, ele foi derrubado, né, e foi construído uma outra coisa no lugar que hoje é o Museu do Homem, do Trocadero, é, eu vou contar um pouco dessa história da, da profissionalização, né, do campo da etnografia francesa, é, o Museu do Trocadero, ele era o grande receptáculo de objetos tidos como etnográficos, né, na França, e era um museu, assim, super, a moda antiga, era um museu desorganizado, né, as pessoas, os intelectuais que frequentavam esse museu, eles diziam que parecia um bazar, né, um brechó, porque eram objetos jogados, assim, desordenados, fora das vitrines, não tinha nenhuma proteção, os surrealistas adoravam passear pelo Trocadero, porque era meio que um contato direto, sem mediações, com aqueles objetos exóticos, então tinha todo essa, esse, esse idealismo, ali em torno do Trocadero, mas os antropólogos né, os etnólogos que estavam ali lutando pela profissionalização cada vez maior desse campo profissional, eles, então, fizeram essa reforma no museu, no museu do Trocadero, e fundaram o Museu do Homem, o Museu do Homem, ele tinha dois objetivos principais, o Museu do Homem tinha o objetivo de ser um instituto de pesquisa, propriamente, né, um lugar onde se fizesse pesquisas etnográficas, um museu, de fato, um museu, enfim, para expor objetos e tudo, e tinha uma função, e a principal função desse museu era ser um museu pedagógico, de caráter pedagógico, né, com o princípio de mostrar à sociedade francesa que não havia apenas uma civilização, mas civilizações, aí já tem toda a influência do Leveu, que está falando disso já há um bom tempo, né, então era isso, então tinha esse caráter pedagógico supostamente humanista, supostamente não, de fato humanista, mas que era ao mesmo tempo uma, é, uma, e eu trabalhei um pouco isso na tese, né, isso era ao mesmo tempo uma, uma ódio, uma ódio não é bem a palavra, mas enfim, um elogio à diversidade das, das, das civilizações, mas sobretudo um elogio ao Império Francês, né, que é o Império Francês que está estudando essas diversas civilizações e está justamente expondo, querendo educar a sua própria sociedade para a existência de diversas civilizações que não seriam melhores umas que as outras, né, mas ok, mas está todo mundo lá sob a tutela do Estado francês, né, então assim, o Museu do Homem, ele teve esse, esse, essa ambição, e em todo esse processo, né, durante todo esse processo que aqui a etnologia estava vivendo na França, a gente consegue compreender um pouco mais, eu acho que, né, obviamente não justifica e eu não tenho nenhum problema de dar a minha opinião a posteriori dessas coisas meio, meio anacrônica, mas não tem problema, mas dá para compreender um pouco a posição e o meio do Marcel Mosse, né, do impacto que uma crítica tão pesada quanto a crítica do África Fantasma poderia ter, né, no momento de ascensão ali dessa profissão, né, e é isso, enfim, então o Leris, ele vai ser um pesquisador do Museu do Homem e dentro do Museu do Homem, a partir do Museu do Homem, ele vai fazer toda a militância dele, é, ele, ao longo dos anos 50 e 60, falando ainda dessa militância dele, dessas críticas, né, a colonização francesa, na década de 50, diga, quer falar alguma coisa, Caio? Não, pode continuar, tem algumas pessoas falando comentários, mas eu posso pôr depois que você terminar essa parte, acho que a gente faz uma sessão com as perguntas. meu Deus, tá. Então, vamos lá, ele volta da África, publica o África Fantasma, esse, que é um, né, um estouro, é, começa a trabalhar como etnólogo, como pesquisador do Museu do Homem, isso é 37, quando inaugura o Museu do Homem, né, a gente já passou aí, já, já tem, Hitler já chegou na Alemanha desde 33, enfim, a Europa tá passando por um, por momentos, né, Segunda Guerra Mundial, né, então a Europa tá passando por momentos muito difíceis, na década de 40, o, a França é ocupada, né, pela Alemanha, pela Alemanha nazista, e ao governo, chamado governo de Vichy, a segunda edição do livro do África Fantasma é destruída, na verdade, ela não é destruída pelo regime de Vichy, né, ela não chegou a ser destruída, ela foi, ela foi, eu, o Leiris achava que ela tinha sido destruída, mas na verdade ela foi recolhida, a HL Mar conseguiu negociar com o governo, né, com o governo colaboracionista pra poder não destruir os livros, mas enfim, foi um livro interditado, censurado, né, durante o governo de Vichy, o Leiris, nessa época da França ocupada, ele trabalha nos bastidores, o Museu do Homem foi um dos principais, foi uma, formou uma das principais redes de resistência, né, a ocupação alemã, mas o Leiris não participou ativamente dessa rede de resistência, ele a vida inteira vai dizer que ele não tinha coragem, ele era medroso, ele era covarde, ele não conseguia, enfim, mas ele atuou, participar de uma resistência armada, efetivamente, uma resistência mais, ali do campo de batalha, né, mas ele atuou muito nos bastidores, né, ele e a esposa dele esconderam muita gente na sua casa de campo, enfim, e atuou também escrevendo, escrevendo em diversas revistas na época, e ele teve esse momento da militância antinazista, antifascista, e nos anos, nos anos 50 e 60, que ele já começou a escrever lá o La Regue do Jô, e ele continua trabalhando como antropólogo, como etnólogo, e ele vai ter uma atuação cada vez mais desse, como uma espécie que hoje a gente chamaria de intelectual público, né, nos anos 50, ele é chamado, em 1948, ele é chamado pela IMC Zer, né, o poeta e político, né, martinicano, ele é que era amigo do Leiris, né, ele é chamado pela IMC Zer para ir para fazer uma viagem nas Antilhas e na Martinica, e para dar palestras, enfim, comemoração ao centenário da Revolução de 1848, então ele vai, ele vai dar essas palestras, enfim, fazer pesquisa junto ao antropólogo Alfred Metrault, também, nesse momento, nas Antilhas, isso em 48. em 50, ele é convidado pela Unesco para ir às Antilhas de novo, e aí já no âmbito do projeto Unesco. O que foi o projeto Unesco? O projeto Unesco é muito conhecido pelo braço do projeto Unesco no Brasil, né, a gente tem aqui uma pessoa que, no Brasil, né, uma pessoa que estudou muito isso em sua tese, que é o Marcos, que é o pesquisador, professor da Fiocruz, o Marcos Schorr, Marcos Schorr Maio, sobre a Constituição das Ciências Sociais no Brasil e a convergência, né, disso com o projeto Unesco no Brasil. A Unesco financiou diversos intelectuais para fazerem pesquisas sobre as relações raciais no Brasil nos anos 50, e no âmbito deste mesmo projeto, o Michel Henrique foi chamado para fazer pesquisas muito similares nas Antilhas. Qual era a ideia? A Unesco, no seu projeto antirracista, a Unesco, ela queria financiar pesquisadores que pudessem fazer estudos em regiões que eram consideradas regiões bem-sucedidas na convivência na harmonia racial, né, então, por isso, o Brasil foi escolhido, né, e as Antilhas, então, foram escolhidas também. É claro que os estudos que foram feitos desmentiram isso, né, os próprios estudos feitos do projeto Unesco, feitos no Brasil, desmentiram essa ideia de que havia uma convivência harmônica e bem-sucedida entre raças no Brasil, e nas Antilhas, então, o Leguiz é chamado para fazer essas pesquisas, justamente, para analisar mesmo as condições de vida e de convivência dos diversos grupos sociais e dos diversos grupos raciais nas Ilhas Antilhas. Então, ele é chamado para isso, ele faz e publica um monte de ensaios sobre isso, publica, enfim, textos que são, inclusive, não são bem ensaios, são relatórios mesmo, né, que ele faz para a Unesco, então, ele analisa nível de escolaridade dos diversos grupos sociais, acesso a recursos, enfim, recursos diversos, né, ele faz esse trabalho nas Antilhas, é Martinica, Guadalupe, enfim, em diversos, em diversos lugares ali das Ilhas Antilhas, ele publica esses relatórios e, a partir disso, então, depois desse trabalho que ele faz para a Unesco, ele vai publicar e proferir também algumas outras conferências sempre voltadas para essa luta antirracista e anticolonial, né, então, ainda no âmbito do projeto Unesco, ele publicou, ai, esqueci o nome agora, gente, esqueci o nome do projeto, La Question, La Question, La Question racial, La Question racial no mundo moderno, se eu me lembro bem, a questão racial no mundo moderno, esse projeto da Unesco, que é um projeto famosíssimo, que a Unesco convocou diversos intelectuais, desse projeto saiu o texto, um dos textos mais famosos do Levi-Strauss, que é o Raça e História, né, e o Leiris, nesse mesmo, nesse mesmo livrinho, né, em que saiu, nesse mesmo compilado, que na verdade eram conferências, né, nesse mesmo compilado em que saiu o Raça e História, o Leiris escreveu um texto que se chamava Raça e Cultura, Raça e Cultura, acho que era isso, porque o Levi-Strauss tem dois textos, é o Raça e História e o outro que eu esqueci, será que é o Raça e Cultura, bom, enfim, posso estar me confundindo nos nomes, porque o Levi-Strauss tem dois textos, tem o Raça e História, que é o mais conhecido, e tem um outro que o Levi-Strauss que é resultado de um discurso do Levi-Strauss na Unesco também nos anos 70, que se eu não me engano é Raça e Cultura, ah, pronto, lembrei, o, é, Conferências do Levi-Strauss na Unesco, Raça e História nos anos 50 e Raça e Cultura nos anos 70, o nome do, do, do Leiris, da, da Conferência do Leiris é Raça e Civilização, é, que é um, um texto, uma conferência que é muito próxima do Raça e História do Levi-Strauss, embora ele só tenha um dialogado nesse momento, assim, Michel Leiris, ele é de uma outra geração, né, embora eles tenham ali sido contemporâneos, o Michel Leiris, os debates etnográficos do Michel Leiris, eles são muito mais voltados para esse debate do início do século 20 do que, do que, para essa antropologia estrutural, por exemplo, do Levi-Strauss, o Leiris nunca dialogou com isso, né, é, nunca dialogou com esse projeto, enfim, é, mas ele leu, por exemplo, ele leu o Tristes Trópicos, ele leu algumas coisas do, o Tristes Trópicos, leu, fez uma, uma resenha do Tristes Trópicos, ele leu algumas coisas do Levi-Strauss nessa época aí, nos anos 50, 60, e, e aí, nesse momento também, o, ele faz, então, ele já tem essa atuação nas Antilhas, ele publica esse texto Raça e Civilização, que é um libelo antirracista, enfim, que serve para, para, é, desnaturalizar a ideia de raça biológica, para denunciar as práticas racistas, as práticas colonialistas, né, é, e, ele tem também um outro texto que eu acho maravilhoso, que eu sou, assim, eu tenho como projeto de vida um dia, quem sabe, um dos meus muitos projetos, traduzir esse texto, que, traduzir, na verdade, esse compilado de texto, de textos do Leiris, nos anos 50, e esse texto que eu estou falando, ele, 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 proferiu, se eu não me engano, posso estar enganada, mas, se eu não me engano, em Cuba, ou foi na Europa para os estudantes, bom, não importa, o texto se chama O Etnógrafo Diante do Colonialismo, né, e é nesse texto que ele vai falar do dever ético, né, do compromisso ético-político do etnólogo, e aí ele diz isso, né, ele diz que a etnografia na França, ela se constituiu e se fortaleceu junto à colonização francesa, né, e que ela não teria tido tanta força se não fosse a colonização, né, se não fosse o império francês, enfim, e que por causa disso mesmo era um dever, assim, um dever, é, que não poderia ser negado de jeito nenhum dos etnógrafos de atuar é, junto a, aos povos, enfim, né, que estavam ali, é, já militando para a descolonização, ou lutando em guerras mesmo contra a descolonização, então era um dever do etnógrafo lutar junto a esses povos, né, ou se não lutar, se não, se não fosse lutar mesmo na luta armada ali lado a lado, mas dar, dar voz, atuar politicamente dos, dos modos possíveis, né, é, junto a esses povos, seria um dever político do etnólogo, mas não só, né, um dever político do intelectual, um dever ético, sobretudo, e esse dever ético, por sua vez, é, dos modos como o Leirizo escrevia, né, dos modos como ele descrevia esse dever, sempre, sempre tinha a ver com essa ideia de que era necessário, é, de fato, abrir-se, é, estar disposto, estar disponível ao diálogo com o outro, né, com o outro, com o outro, com o outro, que não é necessariamente a alteridade do, do outro apólogo, né, não é o outro objeto, é, é realmente, é, comunicar-se, ele tinha, ele tinha muito essa, ele usava essas duas palavras, comunhão e comunicação, que era necessário abrir cadeias efetivas, brechas efetivas de comunicação, com as pessoas em geral e com os, os povos, enfim, que estavam em luta, em lutas, é, justas, né, e isso vai ser muito presente, inclusive, essa, essa prática da escrita de si, do jeito, do modo como ele performatizava isso, na escrita, ele sempre dizia que escrever sobre si mesmo, né, era uma forma de transformar-se em objeto que poderia circular e atingir o outro, né, então era uma forma de dissecar-se a si mesmo, abrir-se para o outro, não era uma, uma, não era uma destinação interior, né, ele queria abrir-se para o outro, quer dizer, não é, enfim, não sei se, não estou na consciência dele, mas enfim, de acordo com o que ele escrevia, que aparecia ali na obra dele, né, era essa ideia de, de abrir-se o tempo todo para o outro, então a militância dele tem muito a ver com esse tipo, eu estou falando isso porque isso tem a ver com as coisas que eu pensei sobre a obra dele, as coisas que eu pesquisei, enfim, com a minha tese propriamente dita, de que esse projeto que ele desenvolveu, esse projeto ético, esse projeto ético político que envolvia toda essa militância que ele teve ao longo da vida inteira, tinha a ver com uma determinada concepção de si mesmo e do outro, das relações de si e do outro, de si mesmo com o de fora, que ele buscava nessas referências aí da mística, então ao longo da vida inteira dele ele vai falar disso, né, e mesmo nesse momento de uma militância mais explícita, assim, mais efetiva, aí nos anos 50 e 60. Eu acho que é isso, por enquanto. Bom, para mim está ótimo essa exposição, estou aprendendo muita coisa aqui e também vendo outra perspectiva de fatos que a gente meio que conhece, né, da história da França, mas de uma perspectiva diferente, né, que é a do Leiris, que é muito interessante. Você falou do Emé Cezé, da questão com a Martinica, você não falou do Fanon, ele tem uma relação também com o Frantz Fanon? Então, o Fanon já é uma outra geração, né, o Fanon é bem mais jovem, assim, o Leiris, ele teve uma relação com o Sangor, né, mas com o Fanon menos, não que eles não estivessem ali já circulando, ali nos anos 50, 60, circulando nos mesmos meios, tá, mas não teve um diálogo, um diálogo específico com o Fanon, não. O diálogo que o Leiris estabeleceu, né, ele estabeleceu diálogo com muita gente e eu vou tentar lembrar que as pessoas com quem ele estabeleceu diálogo efetivo, né, eu acho que, eu embora, eu li tudo, né, eu li absolutamente tudo do Leiris, você me perguntou no início da live aqui sobre o meu recorte, eu ia falar, isso ferrou, porque o meu recorte é o século XX inteiro, né, eu li tudo, e em tudo que eu li do Leiris, eu não me lembro dele ter citado o Fanon, né, mas eu tenho, assim, seria muito difícil o Leiris não ter lido o Fanon ou não ter admirado o Fanon, mas enfim, é uma outra geração de fato ali de intelectuais, né, o Leiris conviveu muito com, de fato, ele foi amigo próximo, amigo mesmo de levar a família para almoçar junto e tal, do Eime César, né, ele foi, ele não chegou a ser amigo, mas ele foi professor, quer dizer, era amigo também, mas numa relação mais professoral com o Eduard Glissant, ele foi professor do Eduard Glissant, que também é um antropólogo e escritor martinicano, o que mais? Ele estabeleceu relações muito fortes, então, com o grupo surrealista, Max Jacobi, André Breton, o, nossa, agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, gente, os escultores e pintores, Alberto Giacometti, o próprio Picasso, ele foi muito amigo do Picasso, o Francis Bacon, ele tinha uma relação, assim, ele escreveu muitos, muitos textos sobre a obra do, a obra das pinturas, né, a obra magética, lá, vitórica do Francis Bacon, os antropólogos, ele admirava muito, justamente, o Alfred, Alfred Metrault, o Maurice Lagnard, para você ver que é uma geração de antropólogos lá do início do século XX, eram os antropólogos que eram as referências do Leiris, né, Maurice Lagnard e Alfred Metrault, ele falou pouco, ele conviveu, conviveu, assim, intelectualmente pouco com o próprio, com o próprio Lévi-Strauss, ele também teve um diálogo muito forte com o Sartre, mas num momento muito curto, ele participou, o Leiris, ele participou do comitê editorial da revista Letã Moderna, das primeiras edições e depois ele saiu da revista e é muito engraçado o jeito que ele conta porque ele fala assim, eu nem sei aonde que está, não sei se está no diário, não sei mais aonde que eu ia essas coisas, mas deve estar no diário, que ele diz assim, ou numa entrevista, falando dessa relação dele com o Sartre, né, e ele fala assim, ah, é, eu participei lá do, eu fiquei muito, muito encantado lá com a obra O Serio Nada, né, e todo esse projeto do Sartre, eu considerava o Sartre um grande profeta, ele dizia essas coisas, ele considerava o Sartre um grande profeta, eles, para mim, eram um grande, ele e a Simone de Beauvoir eram grandes profetas e tal, e, mas, ele fala assim, é, depois de um tempo, a revista Letã Moderna, para mim, essa luta do Sartre pela literatura engajada e tal, eu fui me afastando disso, que eu não gostava dessa concepção muito utilitarista que o Sartre tinha da literatura, e aí ele fala assim, ah, e aí foi assim que se deu, eu tava, eu era amigo do Sartre e tal, mas o meu engajamento na revista lá, Letã Moderna, foi assim, eu participava do comitê, aí eu fui me afastando, aí um dia o Sartre tirou meu nome, aí foi assim, foi assim, simples, né, tudo normal, assim, me afastei, é, naturalmente, mas ele continua, ele continua atuando junto ao Sartre durante muito tempo nessa militância, né, nessa militância junto aos intelectuais africanos e tal, ele só depois de um tempo não, não se alinhava mais completamente à filosofia, né, enfim, e a concepção de engajamento do Sartre, é, mas enfim, o existencialismo também vai ser, vai continuar sendo importante pra ele até o final da vida, mas é uma apropriação também muito particular, né, que ele faz desse projeto existencialista, assim como ele fez uma apropriação muito particular do projeto surrealista, enfim, mas, por que que eu tô falando disso? Até esqueci, mas é um pouco pra falar dessa militância, né, dele, que você falou. Com outras pessoas, eu tinha perguntado do Fanon. Isso, pronto, você perguntou do Fanon, é, mas o Lêncio participou. Eu vou até colocar essa pergunta aqui da Glória Maria, já que tem a ver com isso também, das relações dele com outras personalidades intelectuais. Sim. Glória, obrigada. Gente, eu sei quem é, mas sim, ele teve uma relação mais próxima, principalmente com o César, né, de amizade, mas ele teve uma relação de troca intelectual literária com o Damar e com o Sangor também. Ele e o Sartre participaram de várias edições da... Nossa, meu Deus do céu, eu esqueci, eu esqueci o nome da revista do Movimento da Negritude, olha que milho, mas enfim, eles participaram de várias edições dessa revista, participaram de congressos, enfim, em Dakar, né, de literatura africana, eles estavam muito próximos a esse círculo, e é justamente essa geração, que é a geração anterior, a geração do Fanon. E ele e o Sartre, eles viam isso num determinado momento, é claro que é um pouco uma visão do intelectual branco, né, europeu, uma percepção talvez um pouco, sei lá, salvacionista, né, mas eles tinham muito, eles encaravam também isso como parte da militância deles, né, que era justamente promover o máximo possível dentro das possibilidades dele promover esses intelectuais, né, promover essas lutas dos intelectuais africanos ou afro-americanos, afro-caribenhos, enfim. Então, sim, ele teve relações muito próximas desses intelectuais, muito nesse sentido já da militância anticolonialista e antirracista, mas também no sentido literário mesmo, artístico e tal. O Emé Cezé foi muito importante, né, a obra do Emé Cezé e do Sangor também foi muito importante para as concepções do Leibniz. Então, acho que é isso. Lá, lá para trás tinha ficado uma questão, se você puder retomar, com a Mística Cristã, é... Caramba, o Emé Cezé ficou lá. Ficou lá para trás, a pergunta, você estava falando disso, aí eu não quis interromper, mas aí se você quiser retomar um pouco, como que você pensa que essas leituras dele sobre Mística Cristã, Gnosticismo, também podem ter influenciado o pensamento, a escrita dele? Então, isso é assim, eu acho que, né, acho que foi o que eu mais falei ao longo da minha fala aqui, mas é porque eu falo tudo desordenado, né, mas vai ser bom que eu vou poder... Não, então, Júnior, não tem uma relação específica, não, né, ele cita esses autores de uma maneira muito selvagem, assim, de uma maneira que a gente chamaria hoje de uma leitura, ele faz uma leitura antropofágica, né, uma amiga minha, recentemente uma amiga minha disse que eu fazia a leitura antropofágica dos autores, eu fiquei tão, tão feliz, sabe, com esse comentário, é... Se ela estiver assistindo, ela vai saber quem é, mas, enfim, o Leiris, ele faz exatamente isso, né, o Leiris, ele faz uma leitura antropofágica, selvagem, de todos os autores, então, de vez em quando, lá você vê no diário dele uma citação nominal mesmo do Giordano Bruno, uma citação nominal do Marcílio Fitino, ele cita muito Plotino também, ele cita Hermes Trimegisto, Tábua de Esmeralda, ele cita tudo, né, mas é assim, uma citação aqui, outra ali, aí ele fala do sagrado, dos instantes de comunhão, das possibilidades de comunicação, enfim, de toda maneira, né, isso, essas leituras selvagens que ele faz, que não são, que não significam uma filiação específica a nenhum desses autores, mas são essas leituras, né, que vão, de fato, fundamentar grande parte desse projeto ético que ele passa a vida inteira elaborando, né, que ele não elabora de uma maneira sistemática, ele nunca fez isso, né, ele não elabora como uma filosofia, ele não elabora de uma maneira sistemática, mas é o que ele tenta fazer ao longo dos 25 anos que ele ficou escrevendo os quatro topos do La Regne do Jô, é isso que ele faz, né, ele tenta, ele tenta, é, expor, aí, essa busca, né, o La Regne do Jô nada mais é do que isso, do que a exposição de uma jornada, né, e é claro que isso tem uma, um eco, aí, da literatura francesa como Proust, né, enfim, que é, o que ele está expondo ali é justamente nesses quatro tomos do La Regne do Jô, ele está expondo essa jornada, essa busca incessante de um projeto, de um princípio ético, de um projeto, de uma regra moral, e aí, para essa busca incessante de uma regra moral, ele usa, de maneira selvagem, né, uma apropriação bem selvagem, esses autores da Mística, mas sem uma filiação muito específica, de todo modo, né, o que preocupa, o que o preocupa, realmente, e as imagens que ele usa, pronto, vou falar de uma que eu não tinha falado que eu acho que é bem, que é bem explicativa, é a ideia de homem como microcosmo, né, o homem seria, o homem, ele é o microcosmo do universo, ou seja, tudo que está fora do homem está dentro também, né, uma relação orgânica de si mesmo com todas as coisas, né, e o homem, em um determinado momento, teria sido, é uma visão, e claro que isso aparece muito no romantismo também, né, nas vertentes, em algumas vertentes do romantismo, e o surrealismo, como diz o Michel Louvre, o surrealismo é um romantismo também, né, e por que que eu estou falando disso? Ah, sim, então, e o Michel Lerys usa muito essa imagem do homem como microcosmo, que é uma imagem muito cara a essas várias vertentes da mística, de maneiras diferentes, mas, né, mas é uma imagem muito cara, o Lerys vai escrever sobre isso várias vezes, essa ideia do homem como microcosmo, se eu sou o microcosmo de tudo que está fora de mim, eu também posso me transformar no que está fora de mim, nem que seja por instantes, né, e aí ele tem várias frases que ele quer se transformar em pedra, que ele quer se transformar em grama, que ele queria se abrir para conseguir se transformar em outro por instantes, né, e aí também a gente vê o eco do impacto, né, da obra do Rimbaud no próprio Lerys, a ideia de G é um outro, né, eu é um outro, e é um pouco que ele busca a vida inteira, né, e ele busca isso a vida inteira, muito com base nessas leituras selvagens que ele faz lá da mística. É, exatamente, Gabela, eu queria fazer uma última pergunta, até aproveitando sua presença aqui, você também teve um estudo sobre a questão do Brasil, né, e o nosso modernismo, relação... Ai, meu Deus, vou lembrar, vamos lá. É, porque você começou falando disso, eu ia te perguntar se você puder falar um pouquinho mais disso também, da relação do pensamento brasileiro, desses literatos, poetas, alguns até, com ambições filosóficas, como é o caso do Oswald, depois ele acaba escrevendo uma tese em filosofia também, né, usando a antropofagia, como que você pensa isso, ou pensou, ou, enfim, se quiser falar um pouquinho disso, só para a gente também conhecer essa outra pesquisa sua, né, que já é adumeçada, já faz tempo que você terminou, mas, enfim, só queria ouvir um pouquinho, se você puder falar disso também. claro. Não, então, o meu mestrado, a dissertação, eu fiz em 2008, 2009, defendi no início de 2010, e, assim, no doutorado e posteriormente, depois do doutorado, tudo que eu fiz de pesquisa foi mais voltado para os moldes de o que a gente chama, né, no campo da história, de história intelectual, né, que a gente, muito brevemente falando, porque a história intelectual também tem toda uma discussão interna e tal, mas é mais voltado mesmo para o estudo da trajetória de um autor e o modo como esse autor, né, dialogou e estabeleceu relações com o seu campo ali de atuação em determinado período, enfim. A minha dissertação, ela não é, ela não foi feita no modelo da história, no modelo da história intelectual, ela foi feita no modelo da história cultural, né, que é uma análise muito, assim, material das revistas, do modernismo, então, qual que era a minha preocupação, né, o objetivo, meu objetivo na dissertação? Eu tinha como hipótese que é uma hipótese atualmente, acredito eu, bem difundida, né, algumas pessoas já tinham sugerido isso, né, obviamente, mas eu ia catar isso mesmo, catalogar isso, como é que isso aparecia nas revistas. Então, era a ideia de que o modernismo, ele foi construído por esses intelectuais, né, o Oswald, enfim, e todos os intelectuais que estavam ali ao redor naquele momento, em contraposição, especialmente, porque a gente, a gente tem uma ideia de que o modernismo brasileiro, ele ataca principalmente aquela, aquela corrente literária que vem, que é cronologicamente anterior, ou que está ali muito vigente no momento em que surge o modernismo, que seria o parnasianismo, né, e essa, e essa, essa escrita métrica, né, da métrica, da regra e tal, e eles, de fato, o modernismo quer quebrar esse paradigma, né, literário, enfim, essas regras aí do parnasianismo, e isso que eles achavam que era muito uma postura colonial, né, eles não usavam bem essa expressão, mas, que eles acreditavam que essa, essa poesia parnasiana era muito herdeira, né, muito, herdeira de um modelo europeu. Então, a gente tem muito essa ideia, né, que tem a ver com, com, com essa cronologia da história da literatura que a gente estuda no modelo mais escolar. Mas, quando a gente vai ler as revistas do modernismo, as revistas, e eu vou tentar nomear aqui as que eu lembro, né, então a gente tem, obviamente, a revista de antropofagia, a gente tem a Terra Roxa, tem, nossa, não vou lembrar das outras, e tem revista modernista no Brasil inteiro, né, tem a revista Verde, a de Cataguases, era verde o nome, enfim, tem muitas aqui no Sudeste, tem umas na região Norte, enfim, tem no Brasil inteiro, mas o que eu estudei mais mesmo foram, foram as do Sudeste. E aí, eu fui nessas, nessas revistas, e quando a gente lê essas revistas modernistas, que foram as revistas que veicularam, né, as propostas, as propostas modernistas, as menções ao parnasianismo quase não aparecem, as menções são recorrentemente feitas ao romantismo, né, ao romantismo literário brasileiro. Então, assim, o, era uma contraposição, para resumir bem, tá, mas todos os argumentos que apareciam nas revistas modernistas, argumentos, assim, uns mais com jeito de ensaio mais sério, outros eram com aquela tom de deboche, né, bem no sentido, bem no modelo Oswald, né, mas era uma ideia assim, vamos construir, a gente está aqui no modernismo nesse momento, construindo esse movimento de vanguarda, que é o movimento modernista, como um movimento de vanguarda, né, a gente vai militar, a gente vai construir esse índio, que é o índio selvagem, que é o índio que não está preso aos grilhões da civilização ocidental, né, que não está preso aos padrões europeus, a gente quer promover o índio selvagem em contraposição ao índio civilizado, ou como eles chamavam, o índio de lata de goiabada do romantismo brasileiro, do romantismo literário brasileiro, então, assim, o tempo todo você vê menções ao romantismo, o tempo todo, muitas, muitas menções ao Gonçalves Magalhães, ao Aliancar, ao Gonçalves Dias, né, justamente porque, assim, você tem no romantismo literário brasileiro um projeto de produção de uma literatura nacional vinculada a um projeto de Estado do segundo reinado de formação da nação, né, e o modernismo aparece como um movimento de vanguarda que quer refundar a literatura nacional e fazer uma literatura que seria efetivamente nacional, porque o romantismo não teria sido efetivamente nacional, né, então, assim, qual que era o meu objetivo na dissertação? Analisar as apropriações dos escritores modernistas, essas apropriações que apareciam nas revistas, que eles fizeram de argumentos românticos, né, porque eram argumentos recorrentemente de contraposição, de aproximação, de comparação, enfim, e eles pegavam, às vezes, trazes inteiras dos manifestos lá do Gonçalves Magalhães, da história da literatura do Gonçalves Magalhães, e usavam aquilo para fazer suas críticas, subvertia, e se apropriava de diversas maneiras, enfim, então, a minha ideia era no mestrado mostrar mesmo, assim, no filigrana, né, para usar uma expressão que o meu orientador usava muito, mostrar ali no filigrana, nas revistas, os usos que os modernistas faziam do romantismo, né, as apropriações dos usos que os modernistas brasileiros faziam do romantismo para poder promover, então, esse índio que seria o índio selvagem, né, e para poder refundar a literatura brasileira, e não só refundar a literatura brasileira, mas se fundar também como um movimento de vanguarda, né, se construir enquanto um movimento de vanguarda, então, acho que é mais ou menos isso, aí muita coisa que eu já sei, pode ter detalhe aí que eu poderia falar, mas que agora eu não nem saberia mais ou menos. E disso resultou também artigo, alguma coisa, a dissertação está publicada? Então, tem, tem sim, tem o livro, ai, o livro será que eu tenho aqui? Mas não posso levantar que estou de short, não vou levantar na live, não, mas tem o livro que se chama Passado Presente, que é um livro que a minha orientadora foi organizadora, Passado Presente tem um subtítulo, enfim, foi publicado pela editora Grama, e nesse livro tem o capítulo mais longo, na verdade, a gente meio que juntou ali, eu fiz uma espécie de junção de dois capítulos, cortei um monte de coisa, juntei ali dois capítulos da dissertação, e a gente publicou como um dos capítulos desse livro, junto com esse livro tem o meu, o meu capítulo da dissertação, e tem também os capítulos das dissertações de colegas que faziam mestrado comigo à época, e que pesquisavam coisas ali mais ou menos no mesmo período, então tem estudo sobre Monteiro Lobato, enfim, e outros temas que aparecem nesse, esse aí, isso mesmo, os contemporâneos do passado colonial brasileiro, é esse mesmo, então aí tem um capítulo um capítulo estendido, digamos assim, da minha dissertação, e sobre a tese, tem justamente os dois artigos que eu te mandei, acho que são os dois principais, que é um da revista Esboços, e outro da revista Oficina do Historiador, e aí depois tem o mais recente que eu publiquei, que está na revista História da Historiografia, mas que já não é especificamente sobre a tese, que eu já vou no Gliçã um pouco também, mas que é um diálogo ali do Gliçã com o Leiris, que eu publiquei na História da Historiografia, então é isso. Beleza. Bom, para mim foi ótimo, acho que a gente está já encaminhando para o encerramento da live, e como eu sempre costumo pedir, se você quiser falar uma última coisa, pensar, não sei, alguma coisa que você queira ter dito, deixar uma última mensagem aí para o pessoal agradecendo a presença sua e de quem nos assistiu aqui também. Não, sim, eu queria agradecer, ainda mais assim, quem está assistindo, porque sexta-feira é oito horas da noite, agora é nove e meia, eu falo para caramba, então agradecer a todo mundo que fez pergunta, que assistiu, agradecer também de novo o seu convite, e não sei se a gente pudesse, se essa live tivesse servido para inspirar um pouco vocês, essas coisas bonitas, esse projeto de vida tão bonito, do Leiris e essa militância dele, é algo que, de certa maneira, pode nos inspirar mesmo, enfim, atualmente, nesse momento que a gente está vivendo de, nossa senhora, que não dá nem para nem para explicar, num momento de, uma sensação de sufocamento, assim, I can't breathe, essa ideia mesmo, enfim, sem querer me apropriar da luta alheia, mas é isso, estamos todos nós que somos solidários a todas essas lutas, a gente está vivendo um momento muito, muito duro, não é só a pandemia, enfim, são as extremas direitas, é o nosso presidente, então, é o isolamento, é o confinamento, é o medo, então, não sei, eu acho que uma trajetória como a do Leiris pode inspirar, pelo menos, eu sempre fico um pouco mais feliz quando eu o leio, e fora que, além de, claro, desse efeito terapêutico, né, na gente, isso não é o mais importante, mas que, as discussões, quem puder, quem tiver interesse em saber mais da obra e da militância dele, são obras fundamentais para todas as discussões que a gente tem feito atualmente em vários campos, né, no campo da luta antirracista, no campo da luta anti, que não é bem anticolonialista, mas que seria contra os poderes da colonialidade, né, no sul global, nas periferias do mundo, é uma obra que é importante para a gente pensar as ideias de descolonização do pensamento, descolonização da nossa epistemologia, descolonização das teorias, então, enfim, acho que é isso, não sei se eu... Ótimo, foi ótimo a live, gostei demais, espero que o pessoal aí tenha gostado também, e é isso, pessoal, muito obrigado, vamos ficando... Obrigada, gente. Obrigado, Gabriela, e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.